A plateia no Teatro Capitólio ficou lotada hoje pela manhã para acompanhar a apresentação da nova empresa gestora do sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas em Varginha. Tiveram que fazer a mudança assim numa rapidez tremenda e estreitou para nós esse prazo de adaptação. Então nós vamos ter que aprender num curto espaço de tempo, mas dá para ser realizado. Inclusive, pelo que eu já estou sabendo, esse programa é mais fácil que o outro de trabalhar. Então se há essa facilidade, o serviço vai render mais. O secretário municipal da fazenda explica que a mudança na prática ocorre só na empresa que vai administrar todo o processo. O que está ocorrendo hoje na realidade é uma mudança na empresa que dá assessoria à prefeitura. Há uma continuidade do serviço, sendo que nós teremos somente que passar por um novo cadastro e com alguma até melhoria no sistema de funcionamento. Para o presidente do Sindicato dos Contabilistas aqui da cidade, a nota fiscal eletrônica é um avanço para o serviço contábil e todos saem ganhando. Esse sistema, ele é eletrônico, então ele facilita muito a nossa vida, simplificando um pouco o nosso trabalho. Um dos objetivos do sistema é registrar as operações de prestações de serviços sujeitos à incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza. O secretário da fazenda diz que o sistema é seguro para o lançamento de informações fiscais. Esse encontro é para dirimir as dúvidas dos contadores e colocar à disposição deles todo o trabalho já oferecido pela equipe da nova empresa, que é a Conan, que já vem prestando um serviço ao município de Varginha há anos com bastante segurança.